O que é isso? E aí 1,2 metros de barco, a gente... ...o colegta de barco e para mim. ... 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 O que é o que é o que é o que é? lupo e daí e aí a gente eu estou ii são a sua armada e não pegamos mas não pegamos um e é isto e o traile sitim a margora olha no, o neu Vamos ver, vamos ver, vamos ver E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.